E vou lhe dar a comida aqui. E vou lhe dar a comida aqui. Larguei-lhe o chão porque ela estava a magoar. Se ela vai para este lado, eu vou a volta. Aqui em cima. Eu estou a dar como uma aberta. Olha. 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 Ela estava a ficar comigo a estudar. Olha. 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 Dá a volta. Quando dás a volta. Isso. Isso, dá a volta. Tira mais do que um pedaço de uma vez, porque o que tu estás a fazer é tu dás um pedaço e depois vais buscar o outro. E o tempo que tu demoras a ir buscar o outro é o suficiente para ela reposicionar-se. Se tu queres que ela se mantenha na mesma posição, o ideal é tu dás, levantas a mão, mas já tens outro para dar. Portanto, a mão vai quase cheia de comida. Faz sentido? Pronto. Experimenta. Adora a tua t-shirt, já adora. Faz sentido? Sim. Qualquer hora. Vai. Não precisas de dar tantas vezes seguidas. Podes dar menos vezes seguidas, mas convém que tu dás, levantes a mão. Dás, levantes a mão. Dois, três passos. Dás, levantes a mão. Faz sentido? Experimenta. Não era nada isto que a gente tinha que fazer, mas não faz mal. A gente está a fazer... Estamos a fazer a dinâmica de trela e recompensas, ok? Ok. Baixa a mão. Sobe. Vai falando com ela. Dá a volta. Dá a volta. Ela é bruta. Ela é bruta. Ela é bruta. Vai. Isso. Ela está levando o pedaço tão grande. Tu é que tens-te habituar a partir com o dedo. É que o meu vizinho fica todo. Larga no chão. Se achares que ela te magoa, parte com o dedo e larga no chão. Ok. Mas paras de caminhar. Está bem no início? E dizes sempre busca. Ok. Estás a... Isso. Posicionas-te, continuas. E eu quero que comeces a caminhar um bocadinho mais depressa. Para ela estás a caminhar tipo tartaruga. Vamos. Embora ela saiba que quem tem um frango sou eu. Mas ela até está muito melhor naquela coisa da comida. Do foco da comida para mim. As primeiras vezes que ela só ia olhar para mim. Porque também eu só comecei a dar frango depois de começar as aulas contigo. Sim. E então ela pensava que ela ia olhar para a janela. Estás a frango. Agora vais parar. Senta. Senta, Neia. Neia, senta. Linda. Ok. Continua a dar um bocadinho. Deita. Neia, deita. 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 Ok. Deixe um pouco antes da... Tenta outra vez. Deita. Ok. Ótimo. Toca. Toca. Ok. E agora vais dizer vamos. Vamos. Pronto. E eu quero que... Vais parar. Vais recompensar quando passar o carro. Quando eu disser agora. Recompensa outra vez. Outra vez. Parou. Viste? Três vezes quando passa. E agora vais dizer... Ok, vamos. Vocês quase que podiam tirar o título de audiência. E vão lá fazer este heel. Podes dar um bocadinho mais de trela. Só para fazer um lacinho um bocadinho mais... Um... Isso. Perfeito. Daqui para aqui. Perfeito. Temos ali o... Vamos ter ali o sítio dos gatos, não é? Já. Ok. Portanto, quero que te prepares para... Mas ela por acaso as gatos... Está melhor. Sim, sim. Só fez... Se não está vindo a correr... Mas isso também... Coitadinha, não é? É lá só há um bocadinho. Atenção. Focos nela. Estás desfocada nela. Recompensa. Estás há muito tempo sem recompensar. Atenção. Estás a chegar ao sítio. Quando chegares ao sítio, começas a recompensar. É como se fosse o carro a passar. Recompensa, recompensa, recompensa e passa. Queres que eu te ajude a dizer? Ok. Espera aí. Já. Recompensa. Continua. Recompensa. Recompensa. Espera. Recompensa. Espera. Recompensa. E pronto. Hoje foi fácil porque não estava gato nenhum. Mas quando eu disse muito para essa recompensa, foi porque ela estava a olhar com quem diz. Deixa ver. Estão ali gatos. Mas ainda ali se recompensa. Se ela olhar para ele, recompensa. Isso. E deixa a cheirar. Eu quero que quando ela começar a puxar um bocadinho para a frente só para cheirar, não a posiciones. Deixa. Porque é assim, no início, quando usamos comida com um cão muito motivado por comida, eles parecem que não fazem mais nada. Eu tenho tudo só a querer comer. Então, isso vai espaçar-se. Ela vai começar a querer, não a deixes puxar. Isso paras. Mas pronto. Se ela começar a cheirar, ou a querer fazer um xixi, ou a cheirar o ambiente, deixas, está bem? O que é diferente de puxar. Vai com ela, é isso. Se tu viste que ela está a ir, vai com ela. Mas talvez não no meio da estrada, Mariana. Ela se habitua a ir no meio da estrada. Perfeito. Compensa. Vais parar aqui. Aqui vais fazer igual. Para. Senta. Olha de um lado para o outro. Ela tem que se habituar a vir-te a não olhar para ela. Porque é quando tu não olhas para ela, que ela se levanta, percebes? Quando quiseres. Quando quiseres. Ah, agora eu vou esperar. Boa. Muito bem. Compensa aí no meio. E voltas a dizer ok. Ótimo. Paras. Senta. Olha para um lado e para o outro. Quando quiseres. Quando quiseres. É para ela saltar aqui para cima. Senta. Senta. Respetável. Muito bem. Que lindas as minhas meninas. Vias ela a cheirar o ambiente. Ótimo. Que confiança. Não sei se ela me está a cheirar. É a minha. Ah, boa. Deixo ela a cheirar. Vai-te preparando que vai mudar. Talvez aproximaste a passadeira. Fazer o senta. Já está. Dizes ok. Continuas. Não precisas de recompensar sempre depois de senta. Não. Aqui senta. Aqui vais recompensar uma vez. E agora vais dizer ao capa e anda. Isso. Vai falando com ela, mas não desce comida. Dá agora um. E continua. Boa. Fantástico. Outra coisa. É estas coisas. Quando tu vês claramente que ela está a olhar para qualquer coisa. Não perdês a tua calma. Ela está a ver qualquer coisa. Ela pode a qualquer momento disparar. Não sabes o que é que ela está a ver. Mas manteste calma porque provavelmente não é nada. É só. Estou só a ver o que é aquilo. Ou não sei o que. Vamos andar um bocadinho mais depressa. Passa um bocadinho mais atlético. E se conseguís ir falando com ela. Boleiro. 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 Podes ir recompensando quando quiseres. Já caminhas muito mais sem recompensar. Estás a ver? Não. Que é o objetivo. Não. Aqui é. Deixa ela cheirar. Ótimo. Um truque que eu gosto de fazer é caminhar perto dos muros. Porque eles cheiram mais os muros. Porque os outros cães fazem xixi. Animais fazem xixi. Ah, já. E eu também não gosto que os cães caminham no meio da estrada. Atenção aos gatos. Não há gatos. Podes ir à vontade. Atenção. Eu faço aqui a limpo. É verdade. É verdade. É verdade. Eu digo que faço aqui a limpo. É. É. Mas eles irem assim juntinho ao muro. Eu acho muito mais. Eles também se habituam. Sabes? E é mais seguro. Caso passe-me um carro. Tem mais cheiros que ela pode cheirar. Podes experimentar um... Recompensa. Isso foi um gato... Um cheiro de um gato ou de um cão. É um cão. Cuidado. No tomates. Senta. Senta. Vais fazer aí uma... Uma série. Senta. Deita. Deita. Foi comida entre as patas. Quero a deitada mais do que um segundo. Mais deitada. Deitada mais do que um segundo. Deita. Põe no chão. No chão. No chão. Isso. Põe já no chão. Isso. Ó, Capa. Ótimo. Perfeito, Mariana. Recompensando o ok? Quando digo ok, temos que recompensar... Não. Podes recompensar as vezes, outras vezes não. Mas o ok é o que tens de dizer. O que interessa é dizeres o ok antes... De ela se levantar. De ela se levantar, certo. Queres experimentar mais uma vez? Sim. Olha, vais tirar a mão daí. Vais mostrar que não tens nada. Que tinhas, né? Espera aí. Vem aí um carro. Vais recompensar. Espera. Já. Já. Mão para cima. Já. Não precisava de tanto, mas pronto. Podias ter dado uma. Ok? Mas bom, não faz mal. Eu prefiro que deja mais com menos. Vais fazer. Mostra-lhe que não tens comida na mão. Batuteira, Mariana. Ok? Pronto. Espera. Diz ok? Ok. Já acabei. E vais dar um... Agora. Ok. Tu tens sempre muita comida na mão. Isso vai ter que acabar, ok? Mostra-lhe que não tens comida na mão. Faz um senta. Senta. Deita. Deita. Vai buscar a comida. Ei, ei. Põe entre as patas. Levanta-te. Põe entre as patas. Levanta-te. E de isocapa. Ok. Assim, sim. Ah, ok. Tá? Tá? Ah, peraí. Ups.